Com a presença de servidores públicos, dirigentes e membros de entidades de defesa do funcionalismo, o plenarinho Paulo Stuart Wright foi palco de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público. A implementação do novo colegiado foi proposta pelo deputado Fabiano Dalluz, do PT, atendendo ao pedido de cerca de 30 entidades sindicais. O deputado, que também será o coordenador da Frente Parlamentar, disse que o objetivo é debater e propor políticas que possam fortalecer a categoria, melhorar as condições de trabalho e assegurar a qualidade do serviço prestado à sociedade. É preciso fortalecer, incentivar e valorizar o profissional que trabalha nessas empresas para que a gente possa mantê-las públicas, de qualidade, atendendo a população e entregando o que a população espera que é um serviço de qualidade. Durante o lançamento da Frente Parlamentar, a economista do Diese, Tamara Lopes, apresentou o Atlas do Serviço Público de Santa Catarina. O estudo, patrocinado por 14 entidades sindicais, levanta dados sobre a estrutura do serviço público estadual nos poderes executivo, legislativo e judiciário. Entre os números apresentados, Tamara Lopes chamou a atenção para a relação de trabalhadores públicos em comparação com a população ocupada em Santa Catarina, que é de 10,10%, a menor entre os três estados do sul do país. Santa Catarina é um estado que não possui inchaço de servidores e esses servidores que já são em pouco número, eles não estão numa situação que se possa dizer de privilégio. A gente não tem hoje condições de afirmar que os servidores públicos de Santa Catarina são privilegiados. A Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público deverá promover estudos, debates e fiscalização junto a diversos órgãos do estado. Além do deputado Fabiano da Luz, o colegiado também será composto pelos deputados Neudi Sareta e Adriano Pereira, do PT, Altair Silva, do PP, Valdir Cobalquini, do MDB e Nazareno Martins, do Podemos.